Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que estejam todos bem. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser me mandar abraço para quem pediu e comentou aqui, fazendo comentário, que falou a cidade, onde mora, o estado, aí eu vou mandar abraço, vou falar o nome, ler o nome de todos aqui. E se ficar algum que eu não falar, vai me desculpar, porque foi os que pediram ontem. Aí que eu vou falar, tá bom? E se você gostar do vídeo, se inscreva, faça comentário, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante para o canal, tá bom? Então, é uma forma de agradecimento, tá bom? Então, eu vou começar. Se tiver alguma falinha que, você sabe, às vezes a minha língua não dá para falar, tem uns nomes mais difíceis de falar da cidade ou da pessoa, vocês me desculpem aí, tá? Porque eu, às vezes a minha língua não dá para desenrolar direito, falar direito, tá? Mas eu estou fazendo isso com muito amor, tá bom? Então, eu vou começar pela Vilma, a Feliciana Filma Tudo, de Iguari, Mirim, Rio de Janeiro. Um abraço, e um abraço para todo o estado também, e muito obrigada. E que Deus abençoa, continua abençoando essa pessoa que você sempre é. A segunda é Neuza Rodrigues, do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você, Neuza, e o seu estado, para todos que me aceitem. E que você continue sendo essa pessoa abençoada por Deus. Segunda, terceira pessoa, Sonia Matos, interior da Bahia. Um abraço, Sonia. E para o seu estado, a terra da minha mãe, da Bahia, minha mãe é da Bahia. E que você continue sendo essa pessoa abençoada por Deus. A Lúcia Ribeiro, Paraná do Pato Branco. Um abraço, abraço ao seu estado, para todos que me seguem aí. E que Deus abençoa, continua te abençoando essa pessoa que você é. Graça Lima, São Paulo, capital. Um abraço, Graça. E para todo o seu estado, a capital, para todos que me assistem aí. E que você continue sendo essa pessoa abençoada que você é. Célia Souza. Recife, Pernambuco. Um abraço, Célia. E para todos aí em Pernambuco. E que Deus te abençoa, continua te abençoando, sendo essa benção que você é. Juan, perdão aí. Juan Souza, me perdoa aí. Juan Souza, Cajamar, Cajamar, São Paulo. Um abraço. E para todos aí de São Paulo. E que você continue sendo essa benção que você é. Maria Lúcia. Teresinha. Não sei qual estado que é. Maria Lúcia de Teresina. Um abraço, Maria Lúcia. E para todo seu estado, todos que me assistem aí. E que você continue sendo essa pessoa abençoada por Deus. Patrícia. E para todos aí do seu estado. E que você continue sendo essa benção que você é. Abadia. Aparecida. Minas Gerais. Frei Orlando. Frei Orlando. Um abraço. Abadia. E que para todos do estado. E que Deus continua te abençoando. Que você é uma benção. Rosângela. Rosângela. Fantiningo. Cidade. Oliveira. Minas Gerais. Um abraço, Rosângela. Ô, Rosângela. Rosângela. Perdão, viu? É porque às vezes aqui está embaralhando aqui as letras. Então, você me perdoa. É Rosângela. Um abraço. E para seu estado. Cidade Oliveira. Minas Gerais. Um abraço. E que você continue. Essa benção que você é. Silene Alves. Ubatuba. São Paulo. Um abraço. Silene. E para todos aí de São Paulo. Osvaldo. Baneário. Camporio. Iriu. Santa Catarina. Um abraço, Osvaldo. E para todos aí de Santa Catarina. Que você continue essa benção que você é. Gracie. 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 Irene. Gracie. Oh, perdão. Oh, mas eu estou... Eu sou assim mesmo. Vê a minha língua é assim mesmo. Gracie Irene. Nascimento. Cidade Breves. No Paraná. Um abraço. Gracie Irene. E um abraço para todos aí do Paraná. E você continua. Essa benção que você é. Rosa Brasil. Brasil. Araguara, São Paulo. Um abraço, Rosa. E para todos aí de São Paulo. Sueli. E para todos aí de Santa Catarina. E que você continua sendo essa pessoa abençoada. Pedrinha de Fátima. Rio Grande do Sul. Um abraço, Pedrinha. E para todos aí do Rio Grande do Sul. e que você continua essa pessoa abençoada que você é. Agro Top. Londrina, Paraná. Um abraço para todos aí do Paraná. E que Deus abençoa a todos. Andréia Dia. Andréia Dia. Dia a dia. Dia a dia. Na no sítio. Varginho, Minas Gerais. Um abraço, Andréia. E para todos aí de Varginha, Minas Gerais. E que você continua sendo essa bênção que você é. Maria Badia. Carol Mandel. Carol Mandel, Minas Gerais. Um abraço, Maria Badia. E para todos aí de Minas Gerais. E que você continua essa pessoa abençoada. Vida na roça. Socorro, Canastra. Ô, Socorro. A gente tá aí, viu? Tá com você. Um abraço, Socorro. E para todos aí do seu estado. E que você continua sendo essa bênção que você é. Lucheli. Arte. Arte. Artes. Brumê. Menau. Santa Catarina. Um abraço, Lucheli. E a todos de Santa Catarina. Que você continua sendo essa pessoa abençoada. Pateando no lar da Rose. Rio de Janeiro. Um abraço, Rose. E para todos aí do Rio de Janeiro. E você continua sendo essa bênção que você é. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Rodrigues. Minas Gerais. Um abraço, Maria. E para todos aí de Minas Gerais. E agora é. O Luiz Pinheiro pediu um abraço, mas ele não falou o nome da cidade. Que ele mora. Foi um outro vídeo atrás. Ele pediu para mim falar dele. Tá bom? Mandar um abraço para ele. Ele não falou a cidade, não o estado. Tá bom? Mas um abraço, Luiz Pinheiro. Que você continua sendo abençoado por Deus. E Valquíria Henrique. Eu, se eu não me engano, Valquíria, você é de Mineiro, Goiás. Eu tenho com certeza que é. Não falou a cidade, nem o estado, mas você me acompanha há muito tempo. Eu tenho com certeza que é. Então, um abraço, Valquírios. Valquíria. E para todos aí de Mineiro, Goiás. E você continua sendo essa benção que você é. Agora eu vou falar o nome também de uns que... Vou mandar um abraço também. Ele não falou o nome do estado, mas fez comentário, né? Aí e nem da cidade. Então, um abraço, Osvaldo. Para você e para todo o seu estado, a cidade, você mora, todos me assistem aí. E que você continua sendo essa benção que você é. Maria Glória Silvia. Também não falou o estado que mora. Nessa idade. Um abraço, Maria Glória. E que Deus continue a te abençoar. E esses são os que me pediram, comentou, né? E passou o endereço para mim. Os que não falaram, eu não morava. Mas comentou, aí eu mando abraço também. E eu estou treinando. Vocês vão me desculpando aí, porque eu não tenho costume. Mas eu estou treinando, quem ir, só vou melhorando, né? Vou com essa jeito melhorar mais, né? E é um tipo assim, mas a gente vai com muito amor, né? É muito bom. E este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um grande abraço para todos e um beijo. Tchau.